Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é Emersões Literárias. Por favor, não repara esse estouro que tá aqui na minha cara. O tempo hoje tá encoberto aqui, eu tive que abrir as duas bandas da minha cortina, e aí, enfim, tá essa luz clarona na minha cara. Isso aqui não importa, não importa. O que importa hoje é a minha indicação de leitura pra você que gosta de um livro que fale de investigação, que fale de morte, que fale de música clássica? Minha indicação pra você hoje é Melodia Mortal, do Pedro Bandeira e do Guido Carlos Levy, com a participação do doutor John H. Watson. Como assim? Se você quiser saber do que eu tô falando, e por que que a minha indicação hoje é esse livro, puxa teu bloco e bora papiar. Como você sabe, e se você não sabe, agora tá sabendo, a gente tem uma playlist de Pedro Bandeira aqui no canal. Todos os livros dele que eu leio, os que eu tenho aqui em casa, os que eu ainda terei, todos esses serão trazidos pra cá e vão ficar guardadinhos nessa playlist. Esse daqui, diferente dos outros, que eu já coloquei, dos que ainda entrarão, não é um livro voltado pro público infanto-juvenil. Esse daqui, talvez seja uma das primeiras incursões do Pedro no mundo dos adultos, porque nós vamos falar das mortes polêmicas de seis grandes compositores barra músicos barra artistas da música erudita e de que forma que foram consideradas esses passamentos no passado, e aí que entra o doutor Watson na jogada, e no presente. Mas peraí, deixa eu te explicar o que que acontece. Esse livro aqui tem a seguinte estrutura, uma abertura, a necessária overture, a piccolo finale, que é o fechamento, e dentro, né, o corpo, vamos dizer assim, do livro, você vai ter seis capítulos, um pra cada artista da música clássica. O primeiro é o Bellini, segundo é o Chopin, terceiro capítulo desse, né, do corpus, do livro, é o Mozart, o quarto, o Tchaikovsky, o quinto, o Schumann, e o sexto, o Beethoven. Todos esses vão lá no passado, embora de doenças e condições de saúde muito suspeitas, e o doutor Watson, que aí vai fazer, vamos dizer assim, vai ser o grande arquiteto dessa investigação, dessas investigações, vai contar, obviamente, com a ajuda de Sherlock Holmes, dentro dos casos que eles vão analisar, e que de alguma forma, a vida e a morte de cada um desses artistas vai ter uma interseção. E, o que que vai acontecer? Dentro desse próprio capítulo, a gente vai ter um salto para o presente, em que o narrador de primeira com o Watson vai mudar para a terceira pessoa, e a gente vai ter uma confraria de médicos sherlockianos se reunindo a cada semana, depois deles lerem os contos contados pelo Watson aqui, eles vão se reunir e vão tentar analisar as mortes dos artistas, agora, à luz da ciência, dos dias de hoje. Esse livro aqui foi lançado em 2017, então a gente vai ter aí um passado com o Watson, relatando os casos que ele e o Sherlock estavam investigando, e entrando, amalgamando com a vida de cada artista, e depois esse salto para o presente, em 2016, que começa com essa reunião, esse jantar, que esses 12 médicos vão fazer cada semana num lugar diferente, em que cada médico vai discutir, à luz da ciência de hoje, quais as melhores teorias que a gente possa ter para comprovar de que jeito, de que maneira esses artistas foram vitimados e acabaram precocemente indo embora. A gente vai ter aqui duas orelhas, a primeira o Pedro vai explicar de onde surgiu a ideia, e se eu posso fazer um resumo para você partir, na verdade, do Guido Levi, que é médico. Aqui na segunda orelha eu vou te mostrar logo, para não esquecer. Aqui está o vovô Pedro, aqui está o Guido Levi, e aqui está o doutor Watson. E aí, o Guido teve essa ideia de escrever contos em que a ciência hoje poderia explicar, agora, com melhores conhecimentos, poderia explicar de que esses grandes artistas da música clássica morreram, e ele relatou isso para o Pedro. O Pedro ficou, nossa, que coisa diferente, peraí, deixa que eu escrevo. E ele contou com a ajuda mais do que especial do doutor Watson, trazendo por tabela o Sherlock Holmes para essa história, porque o Watson era médico, então ele também vai poder, à medida que ele foi escrevendo os contos, ele também vai poder contribuir com a sua visão da medicina daquele momento, e a partir desses contos, os médicos dos dias de hoje vão tentar reescrever, ou montar o quebra-cabeça da morte de cada um desses artistas. Então, olha só, a gente aqui tem esses seis artistas e de que maneira que eles foram, que se inscreveu lá que eles morreram. O Bellini, será que morreu mesmo de envenenamento? O Chopin, tuberculose? O Mozart, foi envenenamento? Ou então, uma febre reumática que o vitimou? O Tchaikovsky, de cólera? O Schumann, suicídio? Ou então, agravamento de uma sífilis? O Beethoven, foi de cirrose hepática? Ou envenenamento por sais de chumbo? Essas são as teorias primeiras que eles vão tentar conhecer, reconhecer, e, quiçá, até rebater, agora, com elementos mais modernos. Então, você tem, primeiro, na estrutura, o conto, ou os escritos, deixados pelo Watson, e, logo após, a confraria se reunindo para tentar discutir o que o Watson trouxe como teoria para a morte desses artistas, e, no fim, uma pequena biografia de cada um, do compositor, do músico, enfim. Nessa pequena biografia, o narrador vai deixar para a gente uma indicação de obra, para a gente poder conhecer, a partir daquela canção, daquela sinfonia, as demais, vamos dizer assim, o restante do legado de dito compositor, dito músico. Então, o que eu fiz? Fiz uma playlist no Spotify, que eu estou deixando aqui na descrição para você, de cada um deles. Aqui, para o Bellini, ele nos cita a casta diva. De Chopin, a polonésia heróica, em La Bemol. E aí, eu só vou dizer para você uma coisa que, talvez, dê um clique na sua cabeça. Então, me dê R. De Mozart, a lacrimosa e ronda laturca, que a gente conhece também. Tchaikovsky, a valsa das flores e a abertura, 1812. Se você pegar a minha playlist e, quando você for lendo, você vai ouvindo junto, acho que dá bom, hein? Acho que dá bem bom. Aliás, caso você queira comprar esse livro, aqui na descrição tem o link afiliado da Amazon e, adquirindo por ali, você vai ajudar o canal a dar uma melhorada, quem sabe, até na nossa iluminação, porque talvez seja isso que estejamos agora precisando melhorar. Eu posso te dizer, assim, sem medo de estar falando bobagem, que o Pedro, na verdade, é só o ghostwriter do Watson, porque ele é o grande protagonista desse livro. Ele quem vai ajudar o Holmes a investigar, ele quem vai contar todas as ações que levaram aos casos que ele e o Holmes estão lá observando, enfim. E, quando tem essa interseção com a vida dos artistas, ele quem vai ser o motivo dos médicos se juntarem, porque os médicos só vão poder traçar novas teorias para a morte desses eruditos por causa do que o Watson deixou escrito. Então, ele é o grande protagonista desse livro, a introdução é dele, a conclusão também é dele, o último capítulo é dele, tudo gira em... vamos dizer assim, o Pedro dá aqui a importância para o Watson que o Conan Doyle não deu ao longo de toda a série de Sherlock Holmes. Isso daqui é uma grande homenagem ao Watson, e eu acho maravilhoso o Pedro ter feito isso. Para a gente poder terminar, esse livro aqui, o Watson vai contar de ele e o Sherlock, mais ou menos quando se conheceram, ele vai rememorar isso na introdução, ele vai contar dos casos que eles começaram a analisar, além de fazer rememorações a outros contos que ele deixou escritos, como, por exemplo, o Signo dos Quatro, o Estudo em Vermelho, o Nobre Solteirão e muitos outros. Vai passar ali de 1890 até 1940, ele já na terceira idade, ainda com vigor, mas já sofrendo o custo de ter chegado aos 80 anos. E a Confraria dos Médicos vai se reunir, a data marcada aqui da reunião de cada um deles é em 2016. Então, o tempo todo a gente vai ter essa espécie de flashback. Nós temos na história de Mozart, a participação especial de George Bernard Shaw. É isso aí. E na história de Schumann, a gente tem a participação de Sigmund Freud. Eu acho ótimo o Pedro ter pensado nessa aproximação de personagens, entidades literárias, vamos dizer assim, com figuras que existiram, pessoas de carne e osso que se tornaram célebres igualmente. Só podia ter saído isso da cabeça do Pedro mesmo. Então, fica aqui a minha indicação de leitura. Se você não conhece a obra do Pedro, se você por acaso nunca teve contato com a obra dele, a gente tem essa playlist aqui. Depois dá uma olhadinha, corre atrás desse livro. Ele é uma delicinha, tá vendo? Ele tem 240 páginas, mas ele dá pra ler numa sentada, numa tarde você termina. Ainda mais se você gostar de Sherlock Holmes, gostar de livro de investigação, romance policial. Dá uma olhada nele que você vai curtir. Eu vou ficando por aqui, então. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, passando aqui. Estão também na descrição pra você me encontrar. Se você gostou, deixa o seu like. Avisa, né? Mostrando assim pro YouTube que o conteúdo do canal é relevante. Se você tá chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Assina aqui o inscrever-se. Aperta o botãozinho lá do sininho pra você poder receber todas as notificações quando a gente subir um novo vídeo. E eu espero que você fique bem. A gente se encontra no próximo, quando eu trago uma nova história pra te contar. Um beijo. Tchau.